Repertório novo da Vanessa, assim ó Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira Esse garçom me ajuda, já trouxe uma décima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada, devo ter trocado aqui no meu portão E a terceira música nem acabou, eu já tô lembrando a gente que nem namor Sempre tá namorado, mas ele não tá tocando, se for liberação Nosso amor seria engano, seria engano Já sou um drago DVD, se eu mandar me ver sofrer o coração, não aguenta De jeito você me desmota, cada dó, cada passo, desde o cinto e aumenta Eu sou um drago DVD, se eu mandar me ver sofrer o coração, não aguenta De jeito você me desmota, cada dó, cada passo, desde o cinto e aumenta Você me arrepita, o coração não aguenta De jeito você me desmota, eu tô escorada na mesa Já confesso que eu passo a sair da cadeira Esse grau só me ajuda, já trouxe uma décima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada, e aí? Quero ouvir, quero ouvir E a terceira música nem acabou, eu já tô lembrando a gente que nem namor Eu sou um animal, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nossa mãe seria engano Serenão Já sou um drago DVD, se eu mandar me ver sofrer o coração, não aguenta De jeito você me desmota, cada dó, cada passo, desde o cinto e aumenta Já sou um drago DVD, se eu mandar me ver sofrer o coração, não aguenta De jeito você me desmota, cada dó, cada passo, desde o cinto e aumenta E você me arrependa, pode só não cuidar, os dez do cinto e aumenta Assim você me mata, entreta, moda, a chama entre a água e... Oi! Repertório no Oro da Vanessa Alô, sou o Paraná de Pontes e Joias de Pontes, hein? Oi, tô chegando, hein, menino Segura, Valdiná Vamos tocar o sucessão de Marília Mendonça, sim, pra vocês Nome da música, Alô, porteiro, seguro de Vanessa e banda, sim Oh, pegue suas coisas que estão aqui E aí? Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependido, quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras má contadas Vê se não acredito mais em conto de fadas Não adianta, não adianta vir com baixaria Morreu Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e basta Tô avisando aqui na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Acabei de ficar solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Oh, paixão Ai, meu Deus Segura a sanfoneira Rasgue essa sanfona Já deu Cansei das suas mentiras má contadas Vê se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua mala e basta Tô avisando aqui na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar Acabei de ficar solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Outra imbom, hein? Repertório novo Tô nesse bando e volto na cena Essa daqui é pra beber, hein? CQC 10 CQC 10 Vai, doidão Vem com a Vanessa Vem com a Vanessa Esse bairro vem e todo mundo avançar Tiago amando em cima, começa a balançar Esse bairro vem e todo mundo avançar Tiago amando em cima, começa a balançar É só um novo a um, tá vado em coração Alô, Vanessa, tremendo o paredão É só um novo a um, tá vado em coração Vem na pitadinha, balançando o paredão Vamos pegar, vamos pegar, vai pegar para agora Vem cá menino, bora, 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 bora Vem cá menino, bora, bora Bora beber, campar Eu vou tomar um lá no Chaves Bebida Alô Maurício Nesse vai e vem, todo mundo vai estar Joga a mão pra cima, começa a balançar Nesse vai e vem, todo mundo vai estar Joga a mão pra cima, começa a balançar Essa nova onda, volta pra seu coração Vem cá, Vanessa, tremendo paredão Essa nova onda, volta pra seu coração Vem na pintadinha, balançando o paredão Vamos beber, vamos beber, campar É agora, vem cá menino, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Todo se foge na hora, bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Bora, 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 bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Vem Valde Ná, bora, bora Eu vou tomar um lá no bar do Dedé em São Paulo Um canto da rocha Alô Dedé Nesse vai e vem, todo mundo vai estar Joga a mão pra cima, começa a balançar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Essa nova onda, volta pra seu coração Vem cá menino, vem tremendo paredão Essa nova onda, volta pra seu coração Vem cá, balançinha, estoura no paredão Vamos beber, vamos beber, campar agora Vem cá menino, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Alô Dedé, bora, 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 bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Vem cá menino, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campar agora Alô Dedé, bora, bora Vou beber um com o Dadá, hein Bora tio Dadá Entrando da rocha, sim menino Esse é moral, hein Vou tomar um lá no bar Fonte Bora Newton Fonte Abre o porradão que a porrada é segura Abre o porradão que a porrada é segura Quando eu te queria você não quis Diz, fez-me do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, bye bye, acabou Fim do nosso amor Bye bye, bye bye, acabou Fim do nosso amor Oh, paixão, hein Oh, paixão, hein Não deu valor, agora é tarde Ai, doidão E quando eu te queria você não quis Diz, fez-me do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer E eu só sei dizer Tarde demais, bye bye, acabou Fim do nosso amor Tarde demais, bye bye, acabou Tarde demais, bye bye, acabou Fim do nosso amor Fim do nosso amor Lê, 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 lê Olha o sucesso, hein Eu tô cantando com alegria Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da pintadinha Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da vanessinha Pega no passo, no compasso, tá gatinho Nesse piseiro com a mão no cinturinha Pega no passo, no compasso, tá gatinho Nesse piseiro com a mão no cinturinha Tô bom, tô bom Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pitadinha que a galera vai dançar comigo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pitadinha que a galera vai dançar comigo Lê, 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 lê Olha a Vanessa chegando pra você, hein Lê, 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 lê A vanessinha, vanessinha Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da vanessinha Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da pitadinha Pega no passo, no compasso, tá gatinha Nesse piseiro com a mão no cinturinha Pega no passo, no compasso, tá gatinha Nesse piseiro com a mão no cinturinha Todo mundo, todo mundo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Lê, 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 lê Olha a Vanessa chegando pra você Vai doidão Repertório novo da Vanessa e Bão, né? Segura a sanfoneira Segura a voz na Eu tô cantando com alegria Vem aduçando com o som da Vanessa Eu tô cantando com alegria Vem aduçando com o som da pisadinha Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse piseiro com a mão na cinturinha Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse piseiro com a mão na cinturinha Todo mundo, todo mundo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Pode remexer, pode balançar comigo Nessa pisadinha que a galera vai dançar comigo Lê, 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 lê Olha o sucesso chegando pra você Lê, 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 lê A Vanessa, a Vanessa Assim ó, o cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, é que esse cavalo não derruba boi no chão Sem você não dá não, começou a vaquejada, a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não tem nada Só pensando em te ver, até já decantado e quase toda uma chorada Procurei, dou valor, já que nada deu certo eu acho que levei um zero Zero boi em cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Eu sem você, é zero boi rapaz, não dá não hein Repertório novo, joga a vanessinha Bora, Erika do Pontes Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não tem nada Só pensando em te ver, até já decantado e quase toda uma chorada Procurei, dou valor, já que nada deu certo eu acho que levei um zero O adulto e quem? Zero boi em cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não, cajueiro não dá coco, o creiro não dá limão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não, paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Sozinha no mar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também Mas sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também E liguei teu celular, tá na caixa porta, o dia tá pra amanhecer E coração da mil, apaixonado, querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também Mas sozinho no bar, quatro da manhã, só vejo os garçom, soltando a mesa pra ir embora também E liguei teu celular, tá na caixa porta, o dia tá pra amanhecer E coração da mil, apaixonado, querendo te ver Mas liguei teu celular, tá na caixa porta, o dia tá pra amanhecer E coração da mil, apaixonado, querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela, hoje eu fico pra amanhecer Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Salão e tá lotado e tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé A casa tá lotada e tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé Mas a casa tá lotada e tá cheirinho de mulher Todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Quem quer mais ser o dia, quem quer mais ser o dia A casa tá lotada e tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebendo e dançando e batendo o pé A casa tá lotada, tá cheirinho de mulher É todo mundo bebida, só batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia, tem que amanhecer o dia A casa tá lotada, tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebida, só batendo o pé A casa tá lotada, tá cheirinho de mulher Tá todo mundo bebida, só batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que a mãe ser o dia, tem que a mãe ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que a mãe ser o dia, tem que a mãe ser o dia Estala tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé A casa tá lotada, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando, batendo o pé Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que a mãe ser o dia, tem que a mãe ser o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que a mãe ser o dia, tem que a mãe ser o dia Música Música Pararara, tchu, pararara, uou, 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 uou Música Da Livones Banda Música E a gente se amou, se amou Minha paixão Porque você anda fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar seu beijo eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te levar nessa onda que me levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Uou, 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 uou Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Uou, uou, uou Pararara, tchu, pararara, tchu, pararara, uou, uou, uou Te procurei Eu dos sete mares nunca pra te amar Não encontrei Meu coração quase que se afogar Cadê você? A lua tá cheia, a gente se amou Se amou Minha paixão Porque você anda fugindo de mim Tem jeito não Pra ganhar seu beijo eu vou até o fim Vem se entregar Deixa eu te levar nessa onda que me levou Se apaixonou Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Uou, uou, uou Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Jogava minha rede do amor Uou, 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 uou Pararara, tchu, pararara, tchu, pararara, uou, uou, uou Sempre Dá-lhe, Vanessa, banda Fica, Vanessa Tchou, uou, 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 u E todo mundo sabe que eu vim no interior E na fazenda soma tudo seu senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca mão E todo mundo sabe que eu vim no interior E crie na fazenda soma tudo seu senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca mão E o sertido é meu cavalo, chiquei meu cartão Tanto entre o grama de ouro, vem aqui no meu cordão Minerada enlouquece quando chega na cidade Vem jogos, fica louco, porque já sabe Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Vai, vai na fuleira, ajuda a Vanessa Vem na pintadinha, vem Todo mundo sabe que eu vim no interior Crie na fazenda, soma tudo seu senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca mão Todo mundo sabe que eu vim no interior Crie na fazenda, soma tudo seu senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, não derruba a boca mão Eu sei dizer meu cavalo, chicotia é meu cartão Eu sei transguma de ouro, vem aqui no meu soldão Mulherada em qualquer seforro, chega na cidade Feijoso fica louco, ai Porque já sabe Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado Vaqueiro virou playboy, tá estourado Vai, 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 fiz tua folheiragem Pode copiar a folheiragem Sou vaqueiro Segura repertório novo assim, hein? Eu abro os meus olhos, vejo o nascer do sol O quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirou do meu lençol Viagens, pensamento, ouvi o barulho do meu E na cabeceira uma foto de nós dois Listo as mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei tudo inteira e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cajaça o que ficou na memória Vem pro meu lado, vem, que hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lado, vem, que hoje tem, tem, meu bem Um a por lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vai safadona Dá-me, reba, vai de novo, vem Vem, cabanezinha Abro os meus olhos, vejo o seu lençol Corta aí você, seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirou do meu lençol E as pensamento vi um barilho no mar E na cabeceira uma foto de nós dois Estou assistindo todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei tudo inteira e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apaga com cachaça Que ficou na memória Ah, e pro meu longe, vem, que hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém E pro meu longe, vem, que hoje tem, tem, meu bem Um álcool lá em casa Com o chapão e só nós dois e mais ninguém Vem no meu lounge, vem, hoje tem, tem, meu bem Além de um copo cheio, eu quero é terminar a noite Com alguém, vem no meu lounge, vem, hoje tem, tem, meu bem Um álcool lá em casa, com o chapão e só nós dois e mais ninguém Vai, doidão, repertório novo da Vanessa, hein? Alôzão para Chico Batista, aquele abraço, viu, tio? Essa é pra você, menino Departário novo, vem Vai, safadora Vem no meu lounge Vem no meu lounge